Como o governo está cuidando dos idosos, das mulheres, das crianças e adolescentes, dos povos tradicionais? Para explicar essas ações, essas medidas voltadas para esse público, está aqui ao meu lado a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, que conversa com a gente agora. Olá, ministra. Oi, obrigada por ter nos convidado. E temos muito para falar. Estamos cuidando dos mais vulneráveis. E todos eles estão lá na nossa pasta, né? Inclusive as pessoas com deficiência, os imigrantes, a população de rua. Então, os mais vulneráveis estão lá na pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E uma coisa, nenhum vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Bem, ministra, a gente começa então desse amplo público que o Ministério cuida, a gente começa falando das mulheres e da preocupação que a senhora já demonstrou e trouxe dados. Sobre o aumento de violência doméstica, de violência contra a mulher. Que medidas o governo e o Ministério vêm adotando para evitar esse crescimento ou, pelo menos, parar esse crescimento ou aumentar o número de denúncias por parte das mulheres? Nós temos três indicadores que a quarentena, ela realmente proporciona o aumento da violência. Primeiro indicador, o que aconteceu na Europa. Países europeus publicaram dados, eles entraram em quarentena antes que o Brasil. Países europeus publicaram dados que nos assustaram. O número lá foi absurdo, ao ponto que alguns países tiveram que recorrer a hotéis para tirar mulheres de casas e abrigá-las em hotéis, porque os abrigos ficaram superlotados. No Brasil, nós temos dois indicadores. Um é o Rio de Janeiro. O número de denúncias no Rio de Janeiro cresceu mais de 50% no mês de março. E nós temos um indicador no nosso Ministério. No mês de março, o nosso Ligue 180 registrou mais de 9% o número de denúncias. Agora, a gente tem um número de denúncias maior ou a violência cresceu? No Rio de Janeiro, a gente questiona se cresceu tanto a violência ou foi a denúncia. Por quê? No Rio de Janeiro, a gente está com o serviço de boletim de ocorrência online. Então, a mulher está tendo a oportunidade de fazer o registro online. Mas, de qualquer forma, 50% tem uma indicação aí que a violência cresceu. E nós estamos preocupados, muito preocupados, ao ponto que, como a denúncia cresceu, o governo federal veio com uma novidade. Qual é a novidade? O nosso 180 agora também vai ser online. A mulher não vai precisar mais ligar. Então, somente ligar. Por quê? Geralmente, a pessoa agressora está do lado dela. Então, ligar, às vezes ela fica intimidada, ele vai ouvir ela ligando. Então, o governo federal agora está entregando para o Brasil um aplicativo. Qualquer mulher vai poder baixar gratuitamente o aplicativo e ela vai poder fazer a sua ocorrência, a sua denúncia, ali no seu próprio celular. Então, ela vai poder fazer a sua denúncia e nosso aplicativo não vai ser só de violência contra a mulher. Qualquer tipo de violência, violação de direitos humanos, até o abuso sexual de criança, a exploração sexual de criança, a violência contra a comunidade LGBTI, povos tradicionais. Então, a mulher vai ter no aplicativo, a partir de segunda-feira, todo mundo vai poder baixar e vai fazer a denúncia e nós vamos receber imediatamente. O compromisso do governo federal é que imediatamente essa denúncia vai ser acolhida e nós vamos dar um fluxo. Nós vamos fazer o atendimento imediato. É dessa forma que o ministério vem, neste momento de crise, acolher as mulheres. Nós não vamos admitir que a rede de proteção pare neste momento. A rede de proteção da mulher está em pleno funcionamento. O nosso papel é fazer com que a rede continue funcionando, a rede continue fortalecida. Esse é o nosso papel. Nós queremos que, quando tudo isso acabar, que nosso povo esteja saudável fisicamente, mas também saudável emocionalmente. Nós não queremos só ficar livre do coronavírus, mas nós queremos que as mulheres saiam de suas casas com seus rostos perfeitos e a sua alma curada também. Nós não vamos admitir a violência doméstica nesse período. O vírus não é motivo, o confinamento, o isolamento não é motivo para a agressão de mulheres nesse período. Ministra, então eu acho que é importante só a gente reforçar isso. São dois canais. O Ligue 780 agora pode ser feito, a denúncia pode ser feita pelo canal no site e no aplicativo para celular. E as mulheres vão poder, inclusive, enviar fotos, documentos. Imagens, vídeos, fotos, documentos, áudio. Ela vai poder fazer tudo isso por meio do aplicativo. Porque, às vezes, ela já quer registrar a prova. Por exemplo, já pode tirar a foto na hora do seu rosto machucado, porque essa foto já pode ser uma prova contra ele. Não vai precisar ir para a delegacia fazer o ML. Essa prova já vai imediatamente ajudar lá na frente no processo. Claro, tem que ter o laudo, tem que ter a UML, mas já antecipa algumas provas, inclusive para uma medida protetiva de imediato. Então, essa foto pode ajudar muito o juiz de imediato a definir uma medida. Então, a foto, um áudio, um vídeo, ela vai poder anexar no aplicativo. Então, nós estamos, assim, muito contentes com esse produto que vai ser entregue. Tomara que ninguém precise usar. O nosso sonho é que a gente não precisasse de nada disso. O nosso sonho é que não existisse violência contra a mulher no Brasil. Mas a violência existe e nós vamos fazer o enfrentamento. Tudo que tiver disposição, todos os instrumentos que a gente puder usar para proteger a mulher, nós estamos buscando todos eles, inclusive o tecnológico que é o aplicativo. E de que forma o Ministério conta com parcerias para essa ajuda, para acolher mulheres? Olha, veja só, nesse momento, se a gente tiver um boom na violência contra a mulher, agora nessa fase do coronavírus, se a gente tiver esse boom, nós já estamos conversando com instituições religiosas e já estamos conversando com o Ministério do Turismo. Se houver necessidade de a gente tirar mulheres de casa e a gente não tiver abrigo suficiente, o Ministro do Turismo já sinalizou que alguns hotéis no Brasil e pousadas poderão ser disponibilizados para nos ajudar no acolhimento dessas mulheres. Assim como ele vai disponibilizar esses hotéis para acolher profissionais da saúde que não estão podendo voltar para casa para não contaminar seus filhos, há uma proposta de parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Turismo, o Ministro do Turismo já sinalizou que poderá fazer uma parceria com o nosso Ministério. Então, assim, todas as mulheres fiquem sabendo, não fique com medo de denunciar porque você não tem para onde ir. Nós vamos te proteger, você vai ser protegida, você vai ter um lugar para ficar. Então, essa é uma iniciativa também que nós estamos entregando para o Brasil. A mulher não precisa ficar preocupada que ela não vai ter, vai ficar na rua, não vai. Nós vamos garantir proteção para esta mulher, moradia e abrigo para esta mulher. A senhora demonstrou a preocupação também com a situação das crianças e adolescentes, principalmente porque também estão dentro de casa, no contato com mais adultos e tal. Qual é a orientação com relação a esse público específico? Denunciar. E aqui eu queria aproveitar este programa. Eu sei que vai ser replicado em várias emissoras, muitas rádios com certeza vão replicar. Eu quero fazer um apelo. Denuncie. E a gente garante o anonimato e o sigilo ao denunciante. Com relação a criança, não se omita nunca. Sabe aquele choro estranho? Aquele barulho estranho que você está escutando na casa do vizinho? Mas você está na dúvida? Na dúvida, denuncie. Deixa que nós vamos tirar a dúvida. Deixa que o Conselho Tutelar vai tirar esta dúvida. É melhor você dormir com a consciência tranquila que você denunciou. E nós chegamos à conclusão que não era nada, era só um choro, do que você, o resto da vida, ter a consciência pesada que você não protegeu uma criança. Então, denuncie. Deixa que nossos profissionais são capacitados para averiguar se é ou não uma violência contra a criança. E eu não estou falando só de violência sexual, de estupro, de abuso. Nós temos a violência física e a violência psicológica contra a criança. Então, vai estar aí o aplicativo. Nós garantimos o anonimato, o sigilo. Vamos proteger nossas crianças neste momento do abuso. Temos que lembrar que tem abuso sexual e tem a exploração sexual. Nós estamos com medo que por causa da fome, desemprego, algumas pessoas comecem a pensar em explorar sexualmente crianças e adolescentes. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos fazer o enfrentamento. Na sua cidade, liga o 190. A polícia chega na hora. Mas se não quiser ligar o 190, ligue, diz que sei. Telefona para nós, vai no nosso site ou vá no nosso aplicativo que nós vamos acolher as crianças e adolescentes. Certo. Bom, ministra, além dessas preocupações com esses públicos, tem também a população idosa, que é a população, digamos assim, em foco dessa doença do novo coronavírus. Quais são as medidas específicas? O governo está fazendo um tipo de levantamento de abrigos para idosos em todo o país para que, se necessário, se eles precisarem ser deslocados ou saírem da própria casa, onde muitas vezes várias pessoas vivem juntas, num lugar pequeno, enfim. Existe alguma ação do governo? Olha, os abrigos a gente sabe onde eles estão e quantos são. Mas, mesmo assim, a gente queria muito contar com a colaboração da sociedade. De que forma? Você sabe onde tem um abrigo na tua cidade? Passa lá em frente. Vê se está tudo bem. Bate no portão, pergunta, está tudo bem aí? Está faltando alguma coisa? Liga para nós. Nós assistimos uma reportagem que nos arrancou lágrimas. Uma cidade na Europa, o abrigo estava fechado, acho que um ou dois abrigos, e todo mundo achando que estava tudo bem, daqui a pouco começaram a sentir cheiro forte. Foram abrir, os idosos foram abandonados sozinhos nas camas e começaram a morrer. Alguns idosos, inclusive, amarrados nas camas. Isso não vai acontecer no Brasil. Sabe por quê? Porque brasileiro é diferente. Brasileiro é solidário. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer no Brasil. Os nossos donos de abrigos amam os nossos idosos. Mas, assim, não custa nada a população bater na porta. Às vezes, quem cuida do abrigo é um idoso. Bate na porta, pergunta, está tudo bem aí? Se identificar que o abrigo está precisando de ajuda, liga para nós. Liga no Disque 100. Fala, ministra, olha, um abrigo na rua tal, está precisando de tal coisa. Nos ajude. Mas, os abrigos, a gente tem um controle porque o município tem um cadastro. Mas, nossa preocupação é aquele idoso que mora sozinho. Então, assim, vamos todo mundo ajudar todo mundo? Sabe, os jovens, essa garotada, esse jovem de 16, 17 anos, que não está trabalhando agora e não está estudando, começa a olhar esse idoso, começa a ajudar esse idoso, sabe? Bate na porta, está tudo bem. Vamos fazer uma rede de proteção a esse idoso que mora sozinho. Vamos ver se ele não está sendo explorado. Sabe uma preocupação minha? E aqui eu quero falar para advogados. Eu quero falar para líderes religiosos. Cuidado com alguns filhos espertinhos que estão, neste momento, pegando procuração de pai e mamãe, dizendo que como papai e mamãe não podem sair para ir no banco, pegando procuração de amplos poderes e antecipando herança, venda de bens, atenção donos de cartórios. Cuidado com esse aumento enorme de procurações que começaram a surgir. Vamos todo mundo ter um olhar, uma atenção especial nesse momento. Não é só a violência física, a fome, a violência patrimonial também contra os idosos. Então, eu quero chamar a atenção do Brasil. É hora de todo mundo ficar em alerta. Esses idosos que cuidaram de nós, que construíram essa nação para nós, este é o momento que eles precisam deixar o olhar humano da parte de todos nós. Então, assim, não esperem tudo do poder público. Essa situação é inédita para todo mundo. O poder público não tem braço para chegar em todos os lugares, em todas as casas. Mas aí, a gente está deixando um telefone à disposição. Se você está desconfiando que algum filho está lesando o pai, a mãe, algum neto, liga para nós também. Nós podemos chegar nele. E a gente vai garantir o seu anonimato. Liga, porque a gente também não pode permitir a violência patrimonial. Porque quando essa crise passar, esse idoso vai ficar na rua. Esse idoso vai morrer de depressão em saber que a família lesou ele no momento de crise. Então, todo esse olhar, toda essa atenção especial a esse público que nós amamos tanto e que nós cuidamos com tanto carinho. Existe alguma previsão do uso de recursos do fundo da pessoa idosa para auxiliar ou abrigos ou diretamente esse público? Sim, e aí eu quero agradecer aqui, neste momento, o Conselho Nacional do Idoso. O Conselho Nacional do Idoso se reuniu de forma extraordinária e aprovou o uso do Fundo Nacional do Idoso para compra de equipamentos e abastecimento das unidades de longa permanência. E o Conselho do Idoso veio nesse momento, assim, todo mundo movido pelo amor e pela solidariedade. E quero aqui também cumprimentar todos os conselheiros estaduais e municipais. Eu nunca vi tanta unidade. A política do idoso no Brasil está dando um show de unidade, solidariedade. O nosso Secretário Nacional do Idoso, secretários estaduais, secretários municipais, eles estão trabalhando numa unidade que é de arrancar a emoção da gente. Como eles estão trabalhando de unidade. E é dessa forma, eles estão dando uma lição de políticas públicas e de unidade. Quando os entes se unem, focados, com um pouquinho, eles estão fazendo muito. Parabéns aos conselheiros municipais do idoso, aos gestores das secretarias municipais que cuidam da pasta do idoso, parabéns. Agora na campanha da vacina, foi tão incrível que faltou a vacina. O ano passado, a gente não conseguiu alcançar todos os idosos. Dessa vez, alcançamos todos os idosos que faltou a vacina, estão tendo que repor. Todos os idosos foram vacinados com H1N1. Por quê? Uma união de forças, conselhos, entidades, todo mundo. Então, assim, a gente vai cuidar dessa população. Nós vamos cuidar como outros países do mundo não cuidaram. Nós vamos dar uma lição para o mundo. De amor e respeito a essa população, a esse público tão amado. Ministra Damares, muitos brasileiros estão tendo dificuldades para voltar por N questões de outros países, de retornar ao Brasil, mesmo com a ajuda do MRE, que tem intensificado bastante esse apoio aos brasileiros fora. Mas também tem o apoio do Disque 100. Como é que funciona esse serviço, Disque 100, especificamente para os brasileiros que vivem fora do Brasil? Olha, o nosso Disque 100 está em 50 países, mas o nosso site está no mundo inteiro. Então, brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo podem falar conosco pelo site. Mas podem falar conosco pelo Disque 100 em 50 países. Então, nós estamos em todos os lugares. De que forma? Nós não temos embaixada em todos os lugares do mundo. E não temos corpo consular em todas as cidades do mundo. Então, nós estamos apoiando o Ministério de Relações Exteriores. Podem entrar em contato conosco, dizendo, estou em tal cidade, não consigo voltar. E aí, a gente passa para o Itamaraty. Aquelas pessoas que o Itamaraty não consegue ajudar, aí a gente entra com articulação com a sociedade civil. De que forma? Mora, por exemplo, na cidade de Milão. Por exemplo, Milão. O Itamaraty não consegue atender. Aí nós vamos buscar uma instituição lá em Milão, de preferência uma instituição brasileira, que tem uma filial em Milão e que possa atender esta pessoa. Que instituição, ministra? Vou dar um exemplo. Instituição religiosa. A Igreja Católica Brasileira tem filiais em quase o mundo inteiro. Nós temos padres brasileiros espalhados no mundo inteiro. A Igreja Evangélica, por exemplo, a Igreja Universal, ela está em mais de 100 países do mundo. A Igreja Batista Lagoinha está em mais de 40 países. A Igreja do Evangelho Quadrangular em mais de 100 países. Então, a gente pega uma igreja dessa e fala, vocês têm uma filial em Milão? Tem. É brasileira? É. Fala português? Fala. Poderia acolher um brasileiro que está na rua tal. As igrejas estão atendendo o nosso apelo. Então, olha, em Portugal, as igrejas que nós fizemos contato foram no aeroporto, pegaram os brasileiros, eles fizeram, eu tenho vídeos de chorar de alegria, levaram para a igreja, montaram sala, brinquedos para criança, alimentação, roupa quentinha, que tinha brasileiro que não queria mais nem ir embora. Então, assim, e tinha brasileiro que até estava no hotel, mas o que ele estava precisando? de um abraço, apenas um abraço, apenas um brasileiro, ouvir em português, em brasileiro, falar do jeito dele, nordestino, nós estamos aqui para te proteger. Ele estava com a diária garantida e o hotel não mandou embora. O que aconteceu com alguns brasileiros é que os hotéis fecharam. Eles até tinham diárias pagas, mas os hotéis fecharam. Mas tinha alguns que estavam no hotel, mas estavam se sentindo sozinhos. Então, nós pudemos contar com instituições brasileiras e tinha um lugar que não tinha nenhuma instituição brasileira, mas a gente ligou para instituições religiosas. Olha, aqui é Brasil. Quando você fala Brasil, gente, esse país é muito amado lá fora. E o nosso ministério fez essa rede no mundo todo. Tudo através do Disque 100. Tudo por meio do Disque 100 ou por meio do nosso site. E agora, nós vamos, a partir da semana que vem, fazer isso aqui no Brasil. E por meio do aplicativo também. É, agora, a partir da semana que vem, vai ser uma ação interna. Para quem, ministra? Atenção, eu vou lançar de primeira mão aqui no seu programa. Vai ser uma ação. Atenção, Brasil, todo mundo vindo junto. O nosso ministério, pátria voluntária com a primeira dama e o ministério da cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito. Não vai ficar ninguém na rua. E aí, as pessoas que tiverem situação de risco ou sem ter onde ficar, só procurem, então, essas instituições? Procurem a pátria voluntária. Se cadastre na pátria voluntária. Porque nós sabemos, a população de rua é grande no Brasil, mas a tendência é aumentar. E o inverno está chegando. Então, nós vamos começar a semana que vem já, antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas. É uma ação em conjunta. O Ministério da Cidadania foi uma semana inteira de muito trabalho. Você sabia que tinha dia que a gente terminou a reunião duas horas da manhã? Primeira-dama ficava até duas da manhã conversando com a gente. Reunião online até as duas da manhã, videoconferência. Secretaria Nacional Antidrogas, Pátria Voluntária, Ministério da Cidadania, e o nosso Ministério construindo esse projeto. Nós vamos cuidar de todo mundo. Só para eu entender, ministra, onde que essas pessoas vão ficar exatamente? Onde que elas vão ser acolhidas? Inúmeras instituições já estão se cadastrando. Já estamos fazendo contato individual com algumas grandes instituições, mas a semana que vem a gente vai fazer o chamamento público também. Ah, entendi. Bem, ministra, outro público que é cativo da senhora, e também a senhora citou agora há pouco na divulgação do governo, são os povos tradicionais. Quais são as ações voltadas para esse público? Olha, primeiro são inúmeros povos tradicionais, né? Nós temos os índios, nós temos os ciganos, nós temos os quilombos, nós temos as marisqueiras, nós temos as quebradeiras de coco, nós temos a catadora de açaí, são vários povos tradicionais. Nesse momento, nós estamos assim com uma ação imediata com os ciganos, porque os ciganos estão em área urbana. Então, o nosso primeiro contato com os ciganos foi não movimenta o acampamento agora. Aonde vocês estão, fiquem, para a gente poder saber aonde eles estão e a gente ter ações de saúde ali. E conversar com o cigano, por quê? O cigano, ele, por causa de todo o preconceito que existe a ele, eles são resistentes às visitas ao acampamento. Então, nós trouxemos para nós a responsabilidade da visita ao acampamento, da conversa, junto com a gente de saúde e o contato direto. São meus vídeos que estão chegando lá, são os nossos canais, as instituições, então, o nosso contato direto com esse povo que nós amamos. Esse povo que é caro para o nosso ministério. Então, a conversa direta. Está passando mal, as dicas de saúde, ir conversando com os prefeitos aonde tem acampamento para não faltar água e já começar a mandar kits de higiene para os acampamentos. E esse grupo já está cadastrado para o recebimento imediato das cestas básicas, para que eles não fiquem circulando nas ruas, porque o cigano trabalha muito com a venda ambulante. Então, nós vamos cuidar dos ciganos. Em parceria com a FUNAI, já estamos cuidando também dos índios. Nós vamos ajudar a FUNAI com o nosso orçamento, parte do nosso orçamento, a gente vai reforçar o orçamento da FUNAI para as cestas básicas, para alimentação, em parceria com a CONAB, na alimentação das crianças indígenas. No mesmo sentido, a gente vai fazer com as marisqueiras e pescadores. Então, os povos tradicionais, o nosso ministério, por ter o know-how de lidar com os povos tradicionais, nós vamos nos juntar com os demais ministérios para o atendimento a eles. Os quilombos, por exemplo, como nós vamos chegar até os quilombos. Então, é assim, nós não temos o recurso, nosso ministério tem um orçamento pequenininho, mas nós temos o know-how, a articulação, para lidar com todos esses povos. Juntando, uniando esforços, vocês conseguem. Com todos, com todos, né? E é por isso que a gente está trabalhando bastante. Aí todo mundo pergunta, ah, mas o seu ministério não tem recurso. Mas somos os que mais estamos trabalhando. Por quê? Os vulneráveis estão todos em nossa pasta. Então, nós estamos assim, dormindo duas, três horas por noite, tão somente. E fazendo com muito amor. Com muito amor. Qual a mensagem que a senhora leva, então, para a população, para o cidadão que está ouvindo essa entrevista, de ânimo, de confiança, para o enfrentamento do novo coronavírus. Olha, a mensagem é de muita esperança. Nós ainda vamos ter dias ruins. Mas o governo federal está tomando iniciativas muito acertadas. Nós estamos cuidando do nosso povo. E nós tomamos iniciativas muito antes. Nós vamos lembrar que em fevereiro, no início de fevereiro, dia 3 de fevereiro, eu já estava conversando com ciganos. Então, o nosso governo tomou iniciativas lá atrás. Então, é possível que a gente não tenha uma grande epidemia aqui. A gente vai ter. A gente vai ter. Infelizmente, a gente vai ter pessoas morrendo no Brasil. Mas não é só no Brasil. O vírus está no mundo inteiro. Mas a gente tomou as medidas certas na hora certa. Então, eu queria trazer uma palavra de conforto. Acredite no governo federal. O nosso ministério, por exemplo, todos os nossos servidores trabalhando muito. Seria tão bom se a população pudesse andar aqui no palácio. Aqui, os meninos estão ficando 24 horas aqui. As pessoas se doando, se dedicando, trabalhando muito. Ministério da Saúde. pela primeira vez, nós temos no Brasil um ministério lotado de especialistas. O nosso ministério não tem indicações políticas. São especialistas. Nós temos um governo formado por homens e mulheres especialistas nas suas respectivas pastas. Todo mundo se dedicando muito. Então, povo brasileiro, o presidente Bolsonaro está com o coração muito nisso. Está todo mundo com o coração nisso. O povo não está sozinho. Então, acredite. Nós vamos passar por tudo isso juntos. E tudo vai ficar bem. Vamos chorar a perda de algumas pessoas? Vamos. Nós vamos ficar tristes? Vamos. Mas a gente vai passar por isso juntos. E tudo vai ficar bem. Ministra Damares Alves, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela entrevista aqui à TV Brasil. Obrigada. Ministra Damares Alves 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 Alves